Oi pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para te mostrar a plataforma do curso Dublador Extraordinário por Dentro, vamos dar uma olhada? São 4 módulos no total, nos quais você vai aprender a história da dublagem, diversos macetes para utilizar dentro do estúdio, como é o dia a dia de um dublador e tudo mais que você precisa saber de teoria para chegar no estúdio arrasando. Além disso, temos também a área de bônus, com conteúdo sobre games, novelas mexicanas, dublagem de produtos famosos, entre outros conteúdos. Então corre para se matricular agora, aproveita esse período de quarentena para se especializar em dublagem, tendo acesso a todo o método Mabel César de dublagem. É em um momento de decisão que nossas vidas são traçadas. Te esperamos lá dentro do curso. Um abraço!